Olá, sou Sônia Teixeira, diretora de desenvolvimento humano do Madia Mundo Marketing e coordenadora da RHMC, Recursos Humanos em Marketing e Comunicação. Vamos falar um pouco sobre as redes sociais e os processos seletivos? Você já parou para pensar na quantidade de dados que soltamos na internet em nosso dia a dia? É isso mesmo, a palavra é soltamos. Vamos deixando rastros pelo caminho, várias trilhas para todas, todas as pessoas do mundo chegarem até nós. Imagens, opiniões, desabafos em forma de textos, informações de relacionamentos, comentários em fotos, o tempo todo estamos gerando dados, colocando a nossa cara nas redes sociais e nos tornando vitrines para quem quiser ver e saber sobre nossas opiniões, nossas ações, nosso comportamento. Mas até onde isso é positivo? Será que na avaliação de uma vaga de emprego, aquilo que você publica ou deixa de publicar está lhe favorecendo? É importante? Para os profissionais de recursos humanos, o que você posta nas redes sociais é muito importante sim. A tendência de usar essas ferramentas em um processo seletivo está cada vez mais forte no Brasil, pois diz muito sobre a personalidade e conduta de um candidato. Muitos se declaram com um perfil profissional e se comportam de maneira totalmente reversa em suas redes, o que pode prejudicar no ambiente de trabalho, mesmo que seja alguém altamente qualificado. Cabe a cada profissional construir sua marca pessoal? Sim, cada um de nós é uma marca. Assim como uma empresa tem uma marca a zelar, também devemos cuidar de nossa marca. Desenvolver a sua marca pessoal é um processo estratégico que vai direcionar a sua vida profissional para onde você deseja. É o que possibilita você se diferenciar de outros profissionais. É a sua reputação, o seu legado. Portanto, dê toda atenção ao que deseja passar para o mercado, ao que quer conquistar. Pense nisso. Estudos apontam que o primeiro local de busca dos recrutadores é a valiosa rede social LinkedIn. Então é muito importante mantê-lo sempre atualizado com informações acadêmicas e profissionais. Fale objetivamente sobre suas habilidades, experiências e interesses com um toque de personalidade. Duas dicas. A primeira, o LinkedIn é focado no ambiente corporativo, portanto, evite qualquer tipo de menção à sua vida pessoal. Segundo, cuidado com o que lhe parece óbvio. Erros básicos do idioma, jargões, expressões idiomáticas são problemas graves. Comprometem a sua credibilidade e poderão afastar as oportunidades de trabalho. A busca pelos perfis no Facebook e Instagram é bem significativa, pois no nosso hoje entende-se que não existe mais uma vida profissional e uma vida pessoal. Tudo se conecta. Tudo se torna um. Portanto, o excesso de exposição pode acabar lhe prejudicando, já que a maioria das empresas busca descrição para si e fica atenta para que a imagem de um funcionário não cause problema para a reputação e posicionamento da empresa. Se tem apenas LinkedIn, Facebook e Instagram, por serem as mais usadas, mas temos outras redes sociais. Independente da rede social utilizada, a recomendação é que haja critério nas postagens. Procure passar uma boa imagem pessoal e profissional, porque isso pode fazer com que você seja lembrado sempre que surgir oportunidade na sua área e com o seu perfil. E como recomendação final, produza conteúdo interessante. Procure ser inovador, de modo a destacar-se de forma positiva. E sempre, 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 antes de publicar ou compartilhar um conteúdo, faça a seguinte avaliação. Que imagem vou transmitir? Use o ambiente virtual como seu aliado.